Colore frame, me derrama a cor Sou essa imagem fria, triste e sem sabor Me trata, desfoca as sombras Me deixa ver como é sentir Todo esse amor que nos envolve Sem o diretor pedir pro editor Chegar no chão Meu personagem fugiu, a tua fala deu não Você perdeu o controle, o orçamento, o storyboard Meu roteiro tá chato, o óbvio ninguém vai ver Demite toda essa produção e a tua você Me dá sentido, desenrola a trama O script é tenso e cheio de reviravolta Me trata, desfoca as sombras Me deixa ver como é sentir Todo esse amor que nos envolve Vou pedir pro editor, pedir pro editor Chegar no chão Meu personagem fugiu, a tua fala deu não Você perdeu o controle, o orçamento, o storyboard Meu roteiro tá chato, o óbvio ninguém vai ver Demite toda essa produção e comece a viver A rotina é um labirinto que não te deixe escapar Tu entra petrificado e não consegue andar Não tem chuva, não tem água, nada que um dia possa dissolver É um rio, um trio ali, é um zenex pra cá É tanto remédio que fica difícil até decorar É um forte e infeliz, não para de dropar Às vezes só a gente vê Se me desse poderes, eu poderia Não depender de ninguém, ser meu colorista Sem efeitos especiais Não vai mais Tenho personagem fugiu e teu banho É teu dom Você perdeu o controle E o orçamento está aí forte Teu roteiro tá chato Hoje ninguém vai perder Dei-me de toda essa produção E comece a viver Assim me desse poder Eu poderia Comece a viver Não se depender de ninguém Ser meu colorista Sem Defeitos especiais